Oi pessoal, estamos aqui direto de Port Lauder Hill, uma praia, uma cidade, né, praia, claro, aqui pertinho de Miami. Vale muito a pena conhecer, se você tá vindo aqui pra Miami, tá? Então, fiquem agora com as imagens dessa praia linda. Música 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 Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí pra gente, se inscreva no nosso canal pra ficar por dentro de tudo das viagens. Um abraço, até mais.